Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A sexta topa política de bandas de fofarras, banda musical São Francisco do Conde, categoria Banda Marcial, data de fundação 23 de março de 1993, presidente Itália de Oliveira e Luciana dos Anjos. Regente, Luciano dos Santos, coordenador, Romulo e Rebouças, dirigentes, Gilson Barreto e Joilson Teixeira, coreógrafo, Renan Sabatenghi, Mó, Nailton Conceição, Bavisa, Priscila Padrade, Bavisador, Maurício Santos. Agradecimentos! A Pabustique agradece primeiramente a Deus por mais um ano de atividades, por ter o Estado sustentação em todos os momentos difíceis. Hoje eu creio que o Senhor nos carregou com seus fortes braços, por todos os fundamentos e conquistas, sempre louvaremos ao Senhor. Agradecemos o apoio das mães, pais, amigos e parceiros do Estado Bústico. Agradecemos a todos os componentes do Estado Bústico, que sempre acreditaram no seu provincial e nós, professores e dirigentes, a toda a equipe da 6ª Copa Olímpica de Pandas e Bonfarras, a ACB, a FFB e a todos os técnicos que aqui estão nos testigando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com vocês, pra vocês, vamos receber em julgamento! Não, vamos viver em julgamento! Vamos lá. 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 Vamos lá.